As obras são parte integrante do plano de modernização do sistema viário de Pato Branco, que visa a implantação de binário nas vias. Em razão da projeção de mão dupla para as ruas, será necessária a interrupção total do trânsito para a pintura. As duas ruas que sofrerão alteração terminam aqui, no trevo da Guarani. A Avenida Brasil é paralela com a Rua Paraná. A Brasil é exatamente esta aqui. Ela será uma rua de saída da cidade de Pato Branco. E a Rua Paraná, que é exatamente aquela outra rua lá, será uma via de entrada da cidade de Pato Branco. As obras têm uma previsão de dez dias para a conclusão. A partir de segunda-feira, teremos intervenções viárias na Avenida Brasil e na Rua Paraná, e também no trevo da Guarani. É no sentido de cumprir o que estipula o plano diretor da cidade, visando a melhoria na mobilidade e circulação. Ou seja, a Rua Paraná irá captar o fluxo de entrada de veículos na cidade, e a Avenida Brasil é o sentido de saída em sentido único. Então, a partir do dia 10, a próxima segunda-feira, teremos a presença da Polícia Rodoviária, de agentes do Depatran, devem ocorrer desvios, bloqueios, a fim de que se execute esta obra. O Depatran perde a compreensão dos condutores quanto aos transtornos nos locais onde ocorrerão as mudanças. Agentes de trânsito deverão atuar para garantir a segurança de todos. As obras são necessárias, segundo Dolenga, para melhorar a condição do trânsito na cidade. É fazer com que haja uma fluição melhor de veículos de entrada e saída na cidade, principalmente nos horários de maior movimento, e também visando a melhoria na transposição do trevo da Guarani.